Oi gente! Conhecemos a estação Eugênio Lefreve, na divisa entre Santo Antônio do Pinhal e Pindamonhangaba. E conferimos de pertinho todo o seu encanto e beleza. Bora conferir? Visitamos a estação Eugênio Lefreve, situada em Santo Antônio do Pinhal, na divisa com Pindamonhangaba. E conferimos toda a magia e elegância desse lugar, que recebe os visitantes com todo o charme do clima da montanha. O local conta com lojas de artesanato, um orquidário e uma cafeteria tradicional. O visitante ainda se encanta com o impressionante visual do mirante de Nossa Senhora Auxiliadora. Pelo mirante, é possível visitar parte do Vale do Paraíba e da rodovia que dá acesso a Campos do Jordão. A estação Eugênio Lefreve é o cartão de visitas das montanhas da Serra da Mantiqueira. Um passeio imperdível! O que você está esperando? Até mais!